Olá pessoal, tudo bem com vocês? No sábado 3 de agosto, um acidente que poderia ter consequências mais graves. Fui aqui sobre a ponte do Rio Doce, no limite de São Domingo do Prata e Rio Casca. O ônibus dos cantores César Menotti e Fabiano ficou praticamente pendurado. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês com mais detalhes e vocês vão me acompanhar a imaginar o que pode ter acontecido. O seu comentário será muito importante. Então, vem comigo, estamos juntos! BR-262 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 Aqui é o município de São Domingos do Prata Nesta direção para João Moura Levade Deste local onde nós estamos, até o Trevo com a BR-381 em João Molevade São aproximadamente 50 quilômetros O ônibus da dupla César Menotti e Fabiano estava vindo desta direção Estava indo em direção ao Espírito Santo Neste vídeo eu vou pedir vocês para me ajudarem a entender talvez Como possa ter sido a dinâmica deste acidente Se você gostar do vídeo, deixe um joinha E se você não é inscrito, se inscreva em nossa página Aqui é a MG320 que chega também a BR-381 em Jaguaraçu Então é o seguinte pessoal O ônibus da dupla indo nesta direção E também uma outra carreta também em direção ao Espírito Santo A dupla faria um show no sábado na cidade de Castelo Que está aproximadamente, talvez em 247 quilômetros Talvez assim, está a 271 quilômetros, uma coisa assim Até a cidade de Castelo O show foi cancelado Então vocês notam o seguinte É uma curva E o ônibus, ele estava à frente da carreta que vinha atrás Aí começa o exercício Para entender o que aconteceu, tá? Nesse pedaço aqui, olha Vocês já notam que o asfalto é novo E a sinalização, ela é bem clara Mas acontece que o acidente foi durante o dia Então vamos entender o seguinte O ônibus estava na frente da carreta ou atrás? É a primeira pergunta que se faz Aqui, olha, é o quilômetro 147 sentido Belo Horizonte Deixa eu mostrar a placa aqui para vocês Aqui, olha Limite município Rio Casca e São Domingo do Prata Então é o seguinte Eu vou colocar algumas imagens Para a gente poder entender Porque eu acho que o Carlos Drone está sendo o primeiro canal Que está mostrando uma visão aérea do local Então chegando aqui, olha Aí vocês notam que a ponte, ela é numa curva, correto? Olha só O César Menotti, ele estava no ônibus, tá? Porém o seu parceiro não estava Olha a placa informando Ponte sobre o Rio Doce Extensão 215 metros O Rio Doce, pessoal, que nasce na Serra da Mantiqueira E do Espinhaço, em Minas Gerais E percorre em torno de 850 quilômetros até o Oceano Atlântico Junto ao povoado de Regência no Espírito Santo, tá? Só para ter uma ideia Então aqui abaixo está Esta, a falta aqui Do chamado guarda-rodas Ele quebrou com outro acidente que aconteceu justamente aqui Agora, o ônibus com a dupla Vamos assim Depois eu subo mais Para a gente poder fazer um exercício de logística E que pode ter acontecido, tá? Eu vou mostrar a imagem também do mesmo nível Através da web Olha, foi aqui que vocês viram Que o ônibus ficou Com as duas rodas dianteiras É nesse ponto aqui Agora eu vou subir Para a gente poder fazer uma análise Do outro lado, olha Vocês notam que o asfalto é novo Porque foi revitalizado Recentemente, tá? Se os nossos amigos Elson, o Joaquim Barbosa O João Wesley O Lenício Borges Gabriel Aguiar O Carlos Machado Estivessem assistindo o vídeo Deixa um comentário E todos vocês Que graças a Deus São muitos amigos que assistem os vídeos E prestigiam em nossa página Então não tem como eu falar o nome de todos Aí a gente limita De vez em quando Fala o nome de alguns Mas eu agradeço todos vocês Do fundo do coração, tá? Muito bacana Vamos sair aqui assim de lado Para vocês verem por outro ângulo Onde que o ônibus O local que o ônibus ficou Vamos dizer Pendurado Olha Então vocês notam o seguinte Já não estava mais Deu livre-guardo Se acontece algum acidente Se fosse mais grave Do ônibus cair Olha Então ele não cairia mais Sobre Dentro do rio, tá? Olha Aí terão sempre imagens, tá pessoal? Mostrando Agora Vamos entender Eu falei que o ônibus Estava indo A frente Mas ele estava indo A frente Ou atrás da carreta Que foram duas carretas Agora nós vamos sair Para este lado Vão acompanhando aí pessoal Porque nós não vimos ainda O laudo oficial Relatando os detalhes Essa tremida na boca E pessoal Que eu passei sobre uma fiação Que eu não sabia Que ela estava aqui Mas deu certo Isso que é importante Nosso Deus Olha bem Então o ônibus Ele estava fazendo O seguinte trajeto Vindo De Belo Horizonte Subir mais aqui Acho que vai ficar melhor Então ele estava vindo De Belo Horizonte Em direção Ao Espírito Santo Olha Vamos ver essa carreta aí Vamos aproveitar E ver a carreta Então olha Com a outra carreta Então vamos dizer o seguinte Foi mais ou menos Nesse ponto aqui no centro Que as duas carretas Colidiram E a carreta que vinha Aí que está a questão pessoal Foi dito que talvez Uma das carretas Em direção Ao Espírito Santo Possa ter Esbarrado no ônibus A gente não sabe Mas a carreta Que estava vindo Do Espírito Santo Sentido A Belo Horizonte Era uma carreta Com excesso lateral E tinha também O batedor Então a carreta Estava aqui olha Conforme esta carreta Olha Está vendo E toda hora vocês veem Que cruzam duas carretas Então vamos fazer assim Então uma É que tivesse colidido O ônibus Estivesse atrás E A outra carreta Veio O motorista Mais lento Do ônibus Porque viu a carreta Com excesso lateral E Diminuiu a velocidade A carreta A carreta Que vinha atrás Tudo suposição Tá pessoal Ela saiu Para não bater Na traseira Do ônibus Olha Vou pegar aqui Ela saiu Para não bater Na traseira Do ônibus E colidiu A esquerda Na esquerda Da carreta Que estava Com excesso lateral Ou seja Uma das versões Tá pessoal É que a carreta Para não bater Sobrevoando O município De Rio Casca Tá E finalizando o vídeo Mostrando para vocês Em torno deste local Para que vocês tenham Uma visão Como eu disse Uma visão ampla De todo o local Rio Doce Em direção Ao Espírito Santo E Em direção A João Molevade BR 262 Bom Encerrando o vídeo Acho que eu disse Tudo que tinha Que ser dito O acidente Foi no sábado César Menotti Estava No ônibus Então é isso aí pessoal Um forte abraço A todos E no mais Tudo de bom Para vocês